E aí E aí Ah lá vai o caveirão Meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí o bicho tá pegando por aí Umicídio Caveirão Dois caveirões Olha quanto já serviu E aí Ufa o bicho pegando hein Olha E aí E aí E atrás tá uma ambulância Caralho 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 Tem já tem as contas Tem já tem as contas Mas atrás tem a polícia também E aí o Jornal E aí o Jornal Fluminense Tem a mesma Vamos montar E a outraướng E atrás É a ambulância Vamos acompanhando Aí O Canal Romotec Caveirão da polícia militar O estado do Rio de Janeiro Apoio